Música Estamos com o Matheus Prado e com o Paulo Jubilu, que são dois grandes especialistas em Enem e eles vão dar algumas dicas de como se preparar e falar um pouco sobre a prova e como se portar aí, porque parece que falta muito tempo, mas não falta não. Jubilu, quais são as principais dicas que você vê, você que acompanha a preparação dos alunos dia a dia, ao longo dos anos, o que você indicaria ali, as três principais coisas para prestar atenção? É, principalmente nesse momento agora, é um momento em que eles já passaram da motivação do início do ano, tipo, vou estudar, vou fazer acontecer e da falsa sensação de que a prova ainda está longe, em novembro vai dar tempo de estudar, então geralmente abril e maio eles desmotivam no estudo, começam a estudar, atrasar na matéria, então a primeira dica que eu dou é, não deixe um momento acabar com o seu sonho, não deixe essa desmotivação natural, então supere isso, continue mantendo a sua rotina de estudo, porque novembro está muito próximo. E a Copa vai atrapalhar, você acha? Eu acredito que sim, por uma questão de se instalar um clima de oba-oba, de festa e o nosso cérebro, ele gosta disso, então para ele procrastinar e falar, ah, deixa, em julho eu volto com tudo, aquela auto-enganação que o aluno faz, é perigosa. Então a dica é, tudo bem, no dia do jogo do Brasil, para, assista, festeje, mas não precisa ver, sei lá, Costa Rica e camarões, né? Ver todos os jogos, os bate-papo, bate-bola, tudo isso. E, Matheus, dá para estudar tudo? Dá para querer pegar todo o conteúdo do ensino médio? Não dá tempo, depois de deixar um pouco de jubilu para falar, mas acho que a primeira de todas as dicas, que é anterior a todos os debates que nós fazemos, jubilu, é justamente esse, é nunca procrastinar. Procrastinar é o grande problema, é o grande desafio que nós temos. É importante, Paulo, a prova do Enem é diferente do vestibular convencional. No Enem você tem, enquanto no vestibular convencional o céu é o limite, o Enem tem um conjunto de escritores que diz o que vai ter na prova. Por exemplo, nas 11 provas que nós tivemos até agora, foram 3 em 2009 e 2, porque teve uma que vazou, e 2 em cada um dos anos, porque tem a primeira e a segunda aplicação, que é ou o pessoal privado de liberdade ou o pessoal onde teve enchente, essas coisas. caiu 124 vezes, por exemplo, juros, proporção, e caiu uma vez matriz. Não dá para você estudar matriz, enquanto você não sabe juros, proporção, regra de 3. Então, fazer as provas dos anos anteriores, talvez os alunos não consigam as 11, mas a primeira aplicação ele vai conseguir todas elas. A primeira coisa antes de fazer a prova é a mesma coisa que você vai fazer um enduro. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o percurso, ou você vai fazer Fórmula 1. Então, você tem que conhecer o percurso. O Enem é igual de um ano para o outro. Caiu média e moda no ano passado, vai cair média e moda esse ano de novo, porque está na regra. Não é chute de professor de cursinho. Então, antes de começar a estudar, faça as provas dos anos anteriores e separe. Aquilo que você está acertando muito, está acertando 80%, 90%, não compensa estudar, porque cada hora estudada você vai perder muito tempo e vai aprender pouco. Aquilo que você está acertando quase nada, 10%, 15%, não compensa estudar. Aquilo que está no meio, você tem déficit de aprendizagem e consegue estudar. E aquilo que quase não caiu, não estude, porque quem passou em medicina, por exemplo, nos melhores cursos, nos cursos mais tradicionais, o FMG, o FRJ, esse último ano, passou na ampla concorrência com 155, 168 certos, com 800 na redação. Pode errar 20, 25 questões. Agora, fala para mim, até para a gente finalizar, o que vocês acham que deve ser a dica de estudo para a redação, que é um grande diferencial do Enem e se o aluno não for bem, não vai passar em uma vaca concorrida? Eu tenho uma dica, mas claro que redação do Enem é complicada. Mas São Paulo, por exemplo, está correndo o risco de não ter água. Então, a gente entra em uma questão até ambiental de que a água, num país que tem a maior quantidade de água doce do mundo, a maior cidade do país sofre o risco de não ter água. E aí a gente entra em questões políticas, ambientais, sociais, o brasileiro gasta água. E o Enem tem esse viés mais ambiental. Então, eu acredito que ele é um tema forte esse ano. Seria essa questão da problemática da água, não só em São Paulo, mas pegando o gancho do que está acontecendo em São Paulo e deixar isso mais brasileiro. Eu apostaria que se fosse antes da eleição, com certeza. Depois da eleição, eu não sei. Porque o Enem é utilizado, sim, por todos os governos, que passou como instrumento ideológico. Mas em relação ao jeitão da prova de você ter que se posicionar assim... Agora, a redação, eu digo sempre para os alunos, não se preocupar com o tema. Quem faz 20 boas redações vai fazer uma boa redação no dia. Se preocupe com o formato. O Enem tem uma redação diferente dos vestibulares tradicionais. São cinco notas dos entes que você vai lutar. O manual tem lá. Domínio de linguagem, compreensão do tema, construção de argumentação, a resolução de problemas. E a mais difícil de todas. Esse ano atrapalhou, porque veio a Lei Seca, que é a proposta de intervenção ética. Sempre o tema do Enem vai ser um problema. Não parecia um problema quando veio a Lei Seca. Parece que a Lei Seca já é a solução. Então, sempre vai ser um problema que você tem que fazer uma proposta de intervenção. Essa proposta tem que ser ética. Por exemplo, se cair, você não pode ser em favor da corrupção. Você não pode ser contra a reforma agrária. Você não pode falar que... Tem em vista que acredita que o aquecimento global não existe. Você não pode acreditar que o aquecimento global não existe. Então, tem que ser ético. E se quiser levar 200 nesse último, você tem que mostrar viabilidade da sua proposta. E se quiser levar 200 nesse último, você tem que mostrar viabilidade da sua proposta. E se quiser levar 200 nesse último, você tem que mostrar viabilidade da sua proposta. E se quiser levar 200 nesse último, você tem que mostrar viabilidade da sua proposta. E se quiser levar 200 nesse último, você tem que mostrar viabilidade da sua proposta.